Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé e tá no ar mais um Ralé News edição da tarde. Bom galera, pra você que ainda não é inscrito no meu canal no Mixer, é mixer.com.br blogralé. Ontem rolou um sorteio lá pros subs, hein? E toda quinta-feira agora os gameplays, tanto da tarde quanto da noite, as lives, vão ser só com o sub. Não, tá? Então espero todos vocês lá no mixer.com.br blogralé. Estamos chegando já a quase 5 mil inscritos. Bom, vamos falar de coisa interessante? Promoção. Muita gente tá esperando a Big Deals, né? A E3 chegando e a maior promoção de todos os tempos junto aí com o Xbox. Mas me parece que a Microsoft surpreendeu o público, galera, e antecipou algumas ofertas imperdíveis pro Xbox One. A Microsoft já mandou avisar que a partir do dia 7 de junho vai realizar uma promoção bem interessante pros jogadores do Xbox. Dentre as ofertas, além de consoles e acessórios, jogos recém-lançados e serviços serão alvos. E por falar em serviços, a Microsoft já antecipou as ofertas pra Xbox Live Gold e Xbox Game Pass. Contudo, os valores que eu vou falar agora só funcionam caso você ainda não seja assinante do serviço e caso você deseje assinar. Eu conheço vários rarezeiros aqui que nunca assinaram a Live ou o Game Pass. Então esse é o momento pra você desfrutar desses serviços que são excelentes e aproximam cada vez mais o público, né? As ofertas que já foram liberadas são as seguintes. Xbox Live Gold por 30 dias saindo a R$1,00, galera. R$1,00 pra primeira assinatura. Xbox Game Pass, 30 dias de assinatura aí, ó. Saindo por R$1,00 também. A observação é que os preços promocionais são válidos a partir de hoje até 12 dias pra frente, tá? Pelos próximos 12 dias. E pra quem acompanha o canal, pode ficar tranquilo que eu vou trazer as melhores ofertas aqui. Um recado que eu tenho que dar urgente é caso você que quer comprar algum game, principalmente V-Bucks do Fortnite, Stage of Decay 2, esses jogos todos que estão rolando aí no meu canal no Mixer e no YouTube, faça contato comigo ou pelo Twitter ou pelo Instagram falando Léo, quero comprar o jogo, tá o jogo na sua loja. Eu vou confirmar lá se tem disponível. E, galera, estando disponível, vocês compram através do mixer.com.br e clicando lá em comprar pra ajudar o canal. Então, todas as compras que saem por indicação minha, vocês vão ser convidos direto lá pra loja da Microsoft. Todas as compras que saem do meu canal, eu ganho comissão. Então, se você quer ajudar o canal, não esquece de comprar o seu V-Bucks, o seu Stage of Decay 2, por exemplo, através da minha loja do Mixer, tá? Mixer.com.br, blog e ralé. É só fazer contato comigo falando Léo, você tem tal jogo pra vender? Eu olho e disponibilizo o link pra vocês, tá bom? Vocês vão ser movidos pra loja da Microsoft, pra live, do mesmo jeito. Então, tamo junto e misturado. Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Já já tamo batendo 72 mil inscritos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles, blog e ralé, tá? Não esquece de me seguir, galera, na Xbox Live, porque assim você fica mais próximo de mim, né? Blog e ralé também, tá? E divulga o canal do blog e ralé pros seus amigos. Então, hoje eu tenho misturado e Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu!